Olá, Lorde, Marco e Luísa. Luísa, estilo de música. É verdade que não comes animais. Oh, desculpa, estava a dizer de baixo. Gostas de hip-hop? Abraço para os senhores e beijinho para a Luísa. Atenção, muito cuidado com o que vais dizer sobre hip-hop. Porque tudo o que tem a ver com hip-hop... É sagrado aqui. Não é que é sagrado. Há um público que eles são muito reativos. A malta é muito reativa. Não, 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 mas eu por acaso gosto bastante. Quer dizer, gosto bastante. Não posso ter gosto bastante, senão vais começar a perguntar hip-hop e eu não conheço quase nada. Mas? Há pouco perguntei-te se a tua fotografia... Sam Da Kid, não é? Ia estar ali ao lado do Sam Da Kid, do nosso mural... Eu lembro de uma canção que nós cantávamos, que é aquela... Eu não sei se este é Sam Da Kid, por acaso. Aquela, não entendes o que eu digo, não entendes o que eu falo... Não percebes, o hip-hop não percebes. Essa é de quem? É do Sam Da Kid. Então pronto, essa aí... Não entendes onde eu vivo, não entendes o que eu falo. O que eu faço, não sei o que, não sei o que mais. A pressão, não sei o que, não é estar no top, é vazio, caga nisso, não entendes o hip-hop. Yep. E tu entendes o hip-hop? Gostava muito de Sam Da Kid. Epá, eu acho... Como eu sou escritora de canções, não é? Eu adoro... A palavra, para mim, é uma coisa mágica. E então... E tenho um respeito enorme pelo hip-hop, quando são bons para mim hip-hopers... Os chamados lyricistas. É pá, porque há coisas maravilhosas. Então, quando é improvisado e saem coisas maravilhosas. E como eles brincam com a parte rítmica também. Sim. Quando é um bom hip-hoper e quando faz... Ou um rapper, não é? E quando faz mesmo bem, pá, pode ser maravilhoso. Por isso, para mim, são letras, não é? É poesia. E o Sam Da Kid, independentemente se gostar ou não do estilo musical... Epá, eu acho que é... Eu tenho em altíssima estima. Ele sempre foi dos meus preferidos, por acaso. Eu acho que ele é um lyricista com poucos. Sim, sim. É um poeta. É um poeta. Mas é isso que eu acho. São poetas. E muitas vezes são poetas espontâneos. Que é incrível. Quando, de repente, tem que sair alguma coisa e sai-lhes logo... Minha. Super fácil. E depois ainda brincam muito com a parte rítmica. Com contratempos e... Sim, sim, sim. E brincam com o tempo. Por isso, por exemplo, eu adoro a Capicua. Ah. Ah, sou grande fã da Capicua. E ainda no outro dia comprei o disco dela também para crianças e estive a tocar para os meus filhos. Porque é engraçado que o meu filho chama-se Zé e ela tem uma lá que é o Chimpanzé Zé. E então eu toco isso. E depois tem uma que fala de Rosa, que é o nome da minha filha, que é engraçado. Pá, e sou mesmo grande fã do trabalho dela. É maravilhoso. Há pouco estavas a falar que ficas admirada e respeitas e surpreendida com o malta do improviso. Tu, no teu processo de... É uma dúvida que eu tenho. Eu acho que cada um tem o seu método. Naturalmente tu escreves as tuas canções. Tu chegas... Faz sentido, às vezes, tu improvisadas assim à maluca e depois retiras daí letras. Tu faz isso com o teu método. É sempre assim que eu começo. Eu te meto até esse? Sim, eu começo assim a mandar qualquer coisa para o ar. E depois penso, ah, porquê que disse isto? Então vou continuando por aí. Nós fizemos também um concerto muito giro. Eu, o Miguel Araújo, o Zambuji e o César Mourão. Ah, sim, sim. Como é que isso correu? Que era o desconcerto. Era tão giro. E então aí era tudo improvisado sempre. Nós tínhamos vários jogos. que, por exemplo, um dos jogos era um rapaz ou uma rapariga que o César escolhia, que iam para uma moldura, que nós tínhamos lá gigante, e nós não lhes perguntávamos nada e nós tínhamos que escrever sobre aquela pessoa, assim, de improviso. Sem saber em nada? Sim, escreve uma canção. A primeira noite foi incrível, porque eu acertei no nome dele e de onde ele era. Uau! Foi incrível. Quais são as possibilidades disso acontecer? Nunca mais acertei. Pois o César adorava contar isso às pessoas nos concertos seguintes. A Luísa acertou. E nunca mais aconteceu. Nunca mais acertei. Mas também depois quando eu fui ao Porto, não é que eu conheça aquilo muito bem, então quando é para dizer zonas do Porto já é mais difícil, em Lisboa é mais fácil. Mas acertei que ele era da costa da Caparica e acertei no nome dele. Como é que é possível? Ele tinha uma cena de surf. Ajudava um bocadinho. Ah, já. Já dava aí, pronto, tinha uma t-shirt de surf. Mas ele podia ser de Carcavel. Claro, claro. Mas pronto, eu arrisquei. Achei que ele tinha cara de ser da costa da Caparica. E tinha um ar sobreurbano e da margem sul. Tinha um ar. Ah, e disse. Não, foi ainda mais incrível, porque eu disse que ele tinha qualquer coisa a ver. Já não me lembro, disse que ele era técnico de som ou assim e ele afinal era Rody. Não sei, mas era assim. Ele tinha a ver também com aquilo. Com a música. Pá, era engraçado, porque ele tinha mesmo, percebia-se logo quem ele era pelo aspecto dele. Nem toda a gente é assim tão fácil. Houve um, nós dissemos todos que era informático e ele no fim era para aí farmacêutico. Não tinha nada a ver. Eu não sei se os caras informáticos têm. Tem com o que é que existe um informático de um farmacêutico. Não sei. Um é com remédios, o outro é com remédios. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas há profissões que sim, que são assim claramente... Eu olhava para ti, eu diria que tu és artista. Ah, a sério? É. Não tenho ar muito artístico. Tens um ar assim blasé. Pois. A malta blasé é artista. Pois, talvez. Mas pronto, mas foi giro isso porque era tudo improvisado. Tudo improvisado. E pá, e eu adoro trabalhar assim, acho muito a giro. Mas imagina, eu não vi esse espetáculo com muita pena minha. Mas vamos fazer outra vez, depois vens a outro. Tem que ir. Ainda por cima, pronto, com o meu brother, o César, que é... O Cabrão é mesmo bom naquilo. Mas e o que era giro ali é que cada um puxava daquilo que era melhor. A tua parte era o quê? Lírica? Eu fazia... Eu cantava e escrevia. Quem escrevia era normalmente eu e o Miguel, sempre. Nós tínhamos dois computadores e íamos escrevendo enquanto. Ok. O César fazia a sua cena aqui. A palhaçada. Fazia as palhaçadas. Que é, ele escolhe as pessoas, ele já é muito bom nisso, já tem muitos anos disso de perceber quem é que são as pessoas que vão dar histórias mais engraçadas. E então escolhia as pessoas no público, fazia as entrevistas. E depois engonhava, engonhava um bocadinho para nós conseguirmos escrever. Fazia as coisas. Ele é muito bom nisso. O António muitas vezes criava as melodias e cantava, que é também o que ele é melhor a fazer. Então acabámos por ter cada um a sua... Pronto, eu e o Miguel tínhamos mais a parte das letras. E resultou algum hito dali? Até podia ser ali algum hito? Alguma música digna de ser partilhada para o grande público? Não sei. Eu, por acaso, quando nós temos uma parte em que o público dá uma palavra a cada um e depois temos que compor na hora uma canção que tenha aquela palavra. E por acaso as meninas correram super bem, mas eu nem sei. Nem sequer gravámos, por isso eu nem sequer me lembro. Então foi mesmo performance única e quem viu viu. Ainda agora há umas pessoas que foram aos conselhos e dizem que é a tua canção da água. Eu nem me lembro o que é que fiz. Na volta davam ligandositos. Foi. E perdeste. Patrocínios e tudo. E ainda por cima águas. Exatamente. Tinha ali logo uma panóplia. Não deu. Para a próxima já vou gravar tudo. Eu acho que sim. Exatamente. Mas não há resistência desse espetáculo. Tem que haver. Não, por acaso eu acho que se calhar gravaram, não tenho a certeza, mas como era improvisado nem sequer a ideia nunca seria lançar aquilo. Sim, claro. Mas às vezes nunca se sabe. Já estou a precisar de dinheiro, por exemplo, pensar nisso. Ora bem, vamos à próxima. Luísa, esta é da Usul Vegano. É verdade que não comes animais? Eu adoro isso. É verdade. Pode ouvir dizer que não comes animais? Ajuda o Rui, por favor, que é um vegan em negação. Tu és um vegan em negação. Vou explicar-te. Tenho dias. Tenho dias que penso muito nisto. E tenho dias em que não quero pensar nada disto e arranjo desculpas. para comer animais. Nomeadamente o facto de eles serem saborosos. Mas eu não sou nada extremista. Mas cada vez mais, confesso, que é para encontrar razões para não comer animais. Não só por uma questão ética, também, também e sobretudo, se calhar, mas também por uma questão de saúde. Os três motivos são éticos? Sou um bocadinho mais de saúde. Quer dizer, as duas coisas, mas um bocadinho mais de saúde. Porque eu quando fui viver para os Estados Unidos, tinha 17 anos, e comia carne, e começou-me a fazer muito mal. Eu comecei a ficar doente. Porque carne lá tem muitas hormonas. E então comecei a ficar doente, e parei de comer carne. E fizeste o teste. Vamos ver o que é que acontece. E fiquei boa. Tinha 17 anos aí. E então, e pronto, mas vivi nos Estados Unidos seis anos, ou seja, fui sempre vegetariana, e depois deixei sequer de ter vontade, ou começou a meter nojo. Tipo, já não, tudo que era carnes vermelhas, então metia mesmo nojo. Carnes brancas, mais ou menos, mas hoje em dia cozinho para o meu filho, porque eu quero que eles escolham um dia se quer ser vegetariana ou não, e então eu faço-lhe carnes brancas. Faças carne para os teus filhos? Carne branca, sim, biológica. Mas faço tipo um, que não tenha sangue, não é? Sim, sim. Ou seja, essas carnes normalmente vêm assim uns bifos já, e eu só faço o grelhado, com assim umas especiarias. Mas isso até é algo que surpreenda, porque tu és uma vegetariana, ok, as tuas reuniões não são éticas. Não gostava muito de fazer ao início, mas a verdade é que para eles, para mim o mais importante é eles estarem bem, e eu sei que há muitas pessoas que, muitos vegetarianos, que os filhos são vegetarianos, mas eu prefiro que o organismo dele se habitue a digerir carne e que um dia seja ele a decidir. E a verdade é que ele nunca vai ser vegetariano. Ele ontem dizia, nós fomos passar o fim de semana na casa dos meus sogros, e ele disse Mãe, vamos à casa da avó? E eu sim, e ele, carne e massa! Ele foi tão mau que ao pequeno almoço a minha sogra pediu carne com massa outra vez. Ok. E ele é maluco por carne. No outro dia eu fiz-lhe uma massa com legumes e ele disse, mãe, e a carne? Assim, é horrível. Mas ele com o pecado vermelho é fora do... deixa-lhe comer... Sim, eu em casa da minha sogra e da minha mãe, elas fazem... a única regra que eu tenho para os meus filhos é não há açúcar. Ok. Isso é a única regra que eu tenho. E isso é mesmo veneno? Assumes como veneno? Isso não... Não é veneno? Não gosto de veneno, mas eu não gosto mesmo. Não, é uma palavra forte, mas é veneno. Sim, não dou bolachas, não dou nada de doces, nada. E pronto, isso... E achas que elas cumprem? Eles são muito pequeninos, que ainda dá para... Ah, a minha mãe... Não, 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 isso sim, elas cumprem mesmo. Nem sequer papas daquelas xarelacos, nem nada. Nós fazemos papa em casa. E pronto, isso sim. Agora, o resto, não vou estar a controlar a minha mãe e a minha sogra. Elas fazem o que quiserem, dão o que quiserem e depois um dia eu lá escolho. Sendo que eu já percebi perfeitamente qual é que vai ser a escolha dele. Carne e massa! Carne e... Eu ontem fiz uns croquetes de abóbora e depois desfiz assim e fingi que era carne e disse-lhe carne com rosa e ele disse-me... Ele começou a comer e disse-lhe, não gosto desta carne. Já disse-lhe. É pá, eu já agora partilho aqui um bocadinho da minha... Eu tenho muito cuidado com a alimentação também lá em casa, mas a minha mãe faz umas almôndegas com tudo que de mau as almôndegas têm direito, com gururonga, com tomatongo, com poupa de tomate, só que aquilo de facto sabe muito bem. Mas a poupa de tomate não é sério mesmo que eu não há. A poupa de tomate só tem açúcar? Não, não, nem todas. É não? Há aquelas que não têm açúcar? Não, não, não. Uma pessoa tem que ler os ingredientes. Eu hoje em dia sou um bocado abcecada com isso, mas eu tudo que compro leio os ingredientes. Há muita poupa de tomate sem... Mesmo a do goloso não tem açúcar. A sério? Sim, vai lá ler atrás. Não há açúcar na poupa de tomate do goloso? Acho que... Como é que aquilo continua a ser goloso, sem açúcar? Não, mas há muitas hoje em dia que não têm. Tem que se ler atrás, mas há muitas sem açúcar. Há muitas pessoas que não sabem ler os ingredientes. Aquilo é por ordem... Já agora há pessoas que não sabem. A ordem é a quantidade de coisas... O primeiro ingrediente é o que tem... E normalmente o segundo é açúcar, que é gravíssimo, não é? Sim, o primeiro é tipo o que tem... Pronto, já. Sim, poupa de tomate é tomate. Água. Exato. Tem água, mas depois é logo açúcar. Pumba. É pá, mas eu não tinha, por exemplo, vi no Lidl, havia um húmus e eu fui ler logo... Qual era o primeiro ingrediente? Açúcar. É, tive esse grau, imagino. Primeiro ingrediente? Não, 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 não. Ah, o segundo. Mas quer dizer, porquê que o húmus tem açúcar? O húmus tem açúcar? É absurdo, eu não percebo, eu não percebo. Mas a maior parte das coisas tem açúcar, por isso tem que se ler. Quase todas as coisas que são pré-cozinhadas, pré-feitas, tipo, mesmo as lasanhas pré-feitas, tudo tem açúcar. Deve ser um molho de tomate ou assim, não é? Eu não sei porque... O açúcar será para quê? Para criar adição ou para conservar? Eu acho que é um bocado para criar adição também. Mas se for, por exemplo, as pessoas não sabem que a comida indiana dos restaurantes está cheia de açúcar. As pessoas vão ao indiano e adoram. É por isso que sabem. É pá, eu também, eu continuo e não deixo de ir, eu vou às vezes, tipo, pronto, vou... Mas a cozinha asiática, eles cozinham com muito açúcar branco. O arroz do sushi. O arroz do sushi. É pá, é... A comida chinesa também? O tica masala. Sim. Tem massa açúcar. Depois dos restaurantes. Tica masala é açúcar. O que é que nós andámos a comer na Índia? É por isso que ele estava a saber tão bem. Põe imenso, imenso açúcar. Já foste à Índia? Fui. Aquela pergunta que eu tenho de dar os de vereadores. Eu já fui à Índia. Foste à Índia? Fui dar aulas de inglês. Durante um mês. Aprenderam as coisas. Mas sim, durante um mês, quando tinha... Voluntariado? Sim. Fui sozinha. Tinha... Que idade que eu tinha? Quando fui? É tipo aí 20... 21? 20? Fui para Dharam Shalá. Dharam Shalá. Fica aonde? Dharam Shalá. É lá em cima, perto já do Tibete. É onde vão... É onde tem um templo e tudo, o Dalai Lama e tudo. É mesmo bonito. O que é que te passou pela cabeça para ir lá? Sei lá. Queria ter um Natal diferente, onde vivesse um bocadinho mesmo o espírito do Natal, de uma maneira bonita, que pudesse dar alguma coisa a outras pessoas e que não fosse para mim. Pronto, um bocado não sei. E como é que conseguiste... Porque há muitas pessoas que gostariam de fazer isso. Foi com uma associação, mas não foi isso uma boa experiência. Há pessoas que não sabem como é que... Mas não vão pela minha. A minha experiência foi um bocado má. Porque eu fui para uma associação e depois percebi que é daquelas associações em que as pessoas vão para fazer voluntariado para depois dizerem que fizeram voluntariado. Não era assim muito... Eu hoje em dia ia para uma tipo aquelas Habitat for Humanity ou assim, que são mesmo tipo a construir casas e essas são mais sérias. Esta aqui era um bocado... Mais folclore. É, isto era tipo, ah, amanhã vais lá dar umas aulas, assim tudo muito mal organizado, e depois à tarde podem ir às compras. E eu, às compras? Mas eu não vim aqui para ir às compras. Era assim, fiquei um bocado desiludida, mas pronto, estava lá, aproveitei e tentei fazer... E a experiência... Sim, mas é que nem sequer havia seguimento. Quer dizer, eu dava aulas de inglês e a seguir vinha outra pessoa que não tinha... Sim, não havia um... Não seguia o que eu fazia, nem eu seguia o que ninguém fazia. Então era assim tudo um bocado mal organizado. Era mesmo para as pessoas... Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito importante ter voluntariado no currículo para as universidades e tudo. E eu acho que às vezes estas associações são um bocado isso. Tiram um bocado proveito disso. Tiram um bocado proveito disso. Nós pagamos para ir, não é? Isso já é uma coisa que não faz muito sentido. Que é um business? Há um business então nisso? Claro que há. Sim, sim. Eu depois, quando fui procurar mais tarde outra... Eu queria fazer uma na Tailândia e acabei por não ir nessa altura. Fui procurar uma que não se pagasse para ir, porque isso não faz sentido. Como é lógico? Assim, uma coisa é pagarmos a estadia e a alimentação, porque tem que ser... É decorrente da logística. Mas quer dizer, na Índia isso custa tipo 100 euros para um mês inteiro ou menos, porque aquilo é tudo super barato. Por isso nem fazia sentido pagar o que eu paguei, que já não me contei na altura, mas ainda foi um bocado caro. É assim, todas as coisas boas das associações e isso, muitas vezes há umas que não são boas e que fazem dinheiro à custa disso. Se as pessoas querem ajudar, as pessoas querem pôr um currículo. Por isso, pronto, esta era uma dessas. Eu tenho a emoção que há pessoas que têm... Eu, se quiser fazer... Há de ver, com certeza, há aí formas de encontrar, não é? Mas não é fácil. Não é fácil encontrar as associações. Esta do Habitat for Humanity eu acho que é boa. Porque essa é mesmo... Não é muito conhecida nos Estados Unidos. É mesmo para reconstruir casas e para construir casas para pessoas. Mas é uma associação... Há Portugal também, há Habitat for Humanity e Portugal. É, também há para fazer cá. Mas é porque é muito mais aquele, como eles dizem, hands-on, não é? Tipo, fazer as coisas mesmo. Sim, sim. E então isso tem... E é o dia inteiro e pronto. Eu acho que é logo... É muito mais credível. Tenho aqui uma ideia para um convidado. Saber o que é que estas pessoas fazem. Vou guardar aqui esta janela. Ok, então não fizeste muitas compras. Nem ainda. Não, quer dizer, acabei por fazer, porque não tinha nada para fazer, não é? Não podia ir... Já não dava para ensinar à tarde, então acabava por fazer algumas compras. Mas mudou-te a alguma forma esse mês, um mês? Sim, foi um mês. Porque depois também tinha um amigo indiano, que estava na escola comigo. Lá nos Estados Unidos estava comigo. E então ainda fui para casa da família dele durante uma semana e tal. Que foi uma experiência, assim... Essa sim, foi mesmo... Porque era uma família indiana, não é? E então, primeiro, ela perguntou-me qual era o meu carilo preferido. Que eu já estava com o meu carilo há um mês. E eu disse qual era e ela fez-me para o pequeno almoço. Há vários carinhos. Quantos carinhos é que existem? Ah, sei lá. Eu só conheço um, que é o carilo. Chama-se carilo. Então, mas o ticamaçal é um tipo de carilo. Ah, é? Sim. Pensei que o carilo fosse tipo um conjunto de especiarias... Depois cada um... Não, quer dizer, eu não sei bem. Mas acho que eles chamam... Cada um desse é um carilo diferente. Ah. Para anir, não sei o quê. Não sei. Para anir para casa, até acho que é aquele queijinho. Mas pronto. Então, ela fez-me para o pequeno almoço um carilo e eu ia morrendo. E depois havia outra coisa incrível que era... Comias com as mãos? Comias com as mãos? Comias com as mãos? Aí, não me lembro. Mas lembro que eles não tinham papel higiênico. Ok. E então... Porque eles não usam papel higiênico. E têm tipo uma torneirinha. Um jarrezinho, sim. Sim, uma cena tipo meio torneirinha, assim. E lembro que eu ia sempre à mesma casa de banho e pronto. E, pá, tive-me a adaptar. Pensei, pronto, é assim. Tipo, vai ter que ser. Porque na outra casa dos voluntariados, dos voluntários, havia... As coisas eram mais... Quer dizer, tomámos banho de balde, mas de resto havia papel higiênico. Pronto, era assim. Porque era mais feito para nós. Aqui não havia... Então eu ia sempre àquela casa de banho e pronto. Adaptei-me lá à torneirinha e tudo aquilo. Com sanita ou sem sanita? Esta era com sanita. Ah lá. Mas torneirinha. Sim, normalmente é aquele buraco, não é? Exatamente. Mas pronto. Então tinha a torneirinha. No último dia, estava alguém nessa casa de banho e eu fui a outra. No último dia. A outra tinha papel higiênico. Então tu andaste. Exatamente. Uma semana inteira. Uma semana... Pronto. Com a mão esquerda, certo? Sim, porque a outra é com que se cumprimentem, não sei. Já nunca se esqueçam disso. E por isso eu comes com os mãos. Mas pronto, olha, eu também sou apologista do When in Rome, não é? Tipo, quando a pessoa está num sítio, eu tenho que viver a experiência... Sim. Integralmente. Exatamente. Por isso, para mim, tudo bem. Ainda vais contar a história... É o teasing. Ainda vais contar a história que tem a ver com o parto. Exatamente. E com o maluco, beleza. Eu não faço a mínima ideia do que é que se trata. Vamos a três perguntinhas e vamos a essa história. O Samuel Marques pergunta... Uau! A Luísa provavelmente já falou sobre os dois últimos Eurovisão, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua opinião. Tem a ver com o que eu vou contar. Ah, é? Então, se calhar, vamos já acelerar essa conversa. O som da guitarra é a alma de um povo. É a opinião sobre esta música. Qual foi o seu critério na votação? Pergunto isto porque o José Cid, no último look, beleza, estava extremamente afetado com a nota baixa que ele... Ah, é verdade! Agora estou-me a lembrar desta história. Ele ficou muito lixado, para não dizer uma palavra muito feia, em relação à votação e acho que tu eras um dos nomes envolvidos, se não o nome mais envolvido nesta história. É verdade. Portanto, vamos a isto. José Cid, o som da guitarra é a alma de um povo. Vou pôr aqui a musiquinha, se me permitires, se queres, se quiser. Às à vontade. Ok? Para nós contextualizarmos. Ok. O som da guitarra... Espera aí. É um título enorme, não é? Pois é, pá. Isto dá muito trabalho. Felizmente já houve aqui alguém que procurasse, ok? E então, o que é que aconteceu? Então, tu tiveste o José Cid aqui, não é? É verdade. E então, eu entrei em trabalho de parto e estava no meio das contrações e o meu marido decide mostrar-me o programa do Maluco Beleza com o José Cid. Já sabia o que é que era. Mas a dizer mal de mim, assim... Mas o José Cid diz sempre mal de mim agora, quando vai aos sítios. Ai, tu és o... Não percebo porquê. Tipo, quer dizer, percebo porquê foi esta situação do Festival da Canção. Entretanto, quando uma pessoa vota, não é suposto ser público. Não sei porquê tornou-se público. Pronto. Como é que soube isso? Pronto. Não sabes. Sei, mas eu não vou entrar na mesma cena deles. E, apai, o preciso é disto de um bocadinho mais baixinho, não é? Isso afunda-te mais, Luísa. Não queres ouvir mais? Não queres ouvir o José Cid? É só porque eu não consigo falar. Que horror. Agora ele ainda vai dizer mais mal-me outra vez. Nem consegue-me ouvir? Não sei o quê. Vai, mandou baixar a minha canção. Quero amanhã todas. Pronto, pá. Então, a verdade é que acelerou-me imenso do trabalho de parte desta situação. Então, pá, mas eu... Mas de me rir. De me rir. Pá, de me rir. Porque eu não... Eu percebo. Ele, de repente, ganhou-me um ódio de estimação e decidiu falar de mim mal em todo o lado. Mas eu não... Tipo, eu nunca irei dizer nada em relação a isso, tipo, sem ser o que realmente aconteceu, que foi ele falar mal de mim. Porque acho que isso não se faz. Não faz muito sentido falar mal das pessoas publicamente assim, tipo... E entre colegas. Entre colegas. Não percebo porquê. Quer dizer, mas pronto. Até porque este... Eu era júri de canções, não era de artistas. Eu não estava a julgar os artistas. Eu não estou a julgar a carreira de ninguém. Eu estava a julgar uma canção. E eu era uma de não sei quantos. Ou seja, havia massa gente ali. Mas pronto, caiu tudo assim sobre mim. E achei piada, porque em todo o lado. Foi aqui, foi no alto da definição. De repente, acabava sempre por ter que dizer algo sobre mim. Então, aqui, fui sem parar. Aqui foi. Há tantas anos, como deve ser reparado, eu não controlei. Deixei... É o teu tempo. Mas sim, mas tem que se deixar o José Cid falar, não é? Não, porque tu tentas uma ou duas vezes, depois já tiras a toalha. Tires a toalha. Mas pronto, e então foi isso que aconteceu. Então o maluco beleza está de alguma forma... Está ligado ao parto do meu primeiro filho. Foi a banda sonora, o maluco beleza e o José Cid. Forou a banda sonora do meu trabalho de parto. Tocaste aqui num assunto que é... Se alguém tiver, se alguém tiver com um parto complicado que está a demorar muito tempo, experimentem este combo. Pode ser que funcione também. Tu falaste de uma coisa que é interessante. O José Cid é paradigmático nisto que é... Ele mistura a sua personalidade, ele próprio enquanto pessoa e a sua obra. Falar mal da obra é falar mal dele. Ele toma isso como... Não sei se isto é comum a todos os artistas, e se há graus diferentes, mas se alguém te falar mal de uma obra tua, pá, tu não podes ficar em colmo, porque isto é uma parte de ti que está aqui, não é? Disteis tu que está aqui. Sim, mas por exemplo, quando alguém diz, ah, eu não gosto da música da Luísa, eu não acho que necessariamente querem dizer que essa pessoa não gosta de mim. Sim. Às vezes as pessoas baralham isso e podem escrever na internet, ai, odeio esta. Aquela vozinha de não sei o que é. Sim, ou pode dizer, odeio, que as pessoas dizem muito, que é horrível, é super forte, mas podem dizer, tipo, ah, odeio esta gaja, pá, e assim, que as pessoas são capazes de escrever coisas desse género e baralham, porque as pessoas não me conhecem, ou seja, o que eles não gostam é da minha música e não há... e eu não faço essa ligação. Eu não acho... Ah, fica triste que as pessoas não gostem da minha obra, porque sim, têm uma parte de mim, mas não acho que isso... Eu separo muito bem as coisas, eu não sou a minha obra. A minha obra faz parte de mim, é diferente. Eu continuo a ser uma pessoa para além da artista. Mas faz parte da evolução de um artista? Para distinguir isso, creio eu. Claro que sim. Porque no início, se calhar, as pessoas apegam-se muito. Não, isto sou eu, isto sou eu. E eu acho que isso tem muito a ver... Há artistas que vão até ao fim... Chegam até ao fim da vida sem conseguir separar o seu eu pessoa e o eu artístico. E eu acho que isso é gravíssimo, porque eu acho que são eternamente infelizes. Tipo, eu assim que saio do meu concerto, sou a Luísa, a mulher, mãe, pessoa, sem ser artista e consegui criar um equilíbrio emocional, mesmo forte, por causa disso. Porque não estou à espera da aprovação das outras pessoas da minha música para me sentir uma pessoa realizada. E eu sinto isso muito, às vezes, com alguns colegas que baralham um bocado as duas coisas e, não todos, mas alguns, parece que se alimentam disso. E eu acho que nós temos que ser felizes para além daquilo que fazemos. Tipo, eu acho que se tivesse deixado de fazer música, obviamente que é uma coisa que me deixa super feliz, mas eu não ia deixar de existir. Eu acho que isso é importante, uma pessoa manter com as duas coisas. E o inverso às vezes também acontece. Pessoas que são uma merda de pessoas, mas depois fazem coisas maravilhosas, não é? Ah, sim, isso acontece muito. Até é capaz de ser mais frequente do que o contrário. Sim, sim, sim. E que até uma pessoa, às vezes, conhece e pensa o que é que ele ensina. Porque é que eu gosto tanto, este cara é uma merda, mas eu gosto tanto daquilo que ele faz. Pois é. E até faz muita confusão isso na música, por exemplo, porque eu acho que para uma pessoa fazer uma coisa muito bonita, tem que ser uma boa pessoa, eu sempre senti isso. Eu, às vezes, pensava isso no Miles Davis, porque toda a gente diz que era execrável. E eu pensava, como é que ele pode ser execrável e depois tocar desta maneira tão bonita? Onde é que ele vai buscar isso? Porque a maneira como ele toca, como ele tocava, era de uma beleza e de, não sei, parecia que ele tinha que ir buscar aquilo num sítio bom. Então faz-me um bocado de confusão, às vezes, isso na arte. Determinadas coisas, determinadas expressões artísticas que necessitam de pulsões más, não é? Determinado tipo de sonoridade. Sim. Precisa de uma pulsão má. Até pessoas desequilibradas que têm mais facilidade em chegar e buscar essa raiva, atenção, o ódio, que também tem que existir, não é? Porque a música e a arte, no geral, e a música em particular, não podem ser só coisas bonitas. Sim, mas todos nós temos um bocadinho disso tudo em nós. Quer dizer, todos nós temos um bocadinho de ódio. É normal. Tipo, faz de nós seres humanos equilibrados. Normalmente temos um bocadinho de raiva, às vezes, em alguma coisa. Mas tu nunca expressas esses sentimentos mais à música? Nunca tiveste... Não tens nenhuma música tua que não fosse... Sim. Que deitaste cá para fora. Olha, quer me apetece de deitar aqui fel? Não, porque eu normalmente, se preciso fazer isso, faço tipo uma aula de kickboxing. Ou assim. Sim. E essas aulas ajudam nisso. Mas não, porque eu nunca precisei... Eu também nunca precisei de deitar cá para fora um ódio tão direcionado a alguém. Tipo, eu acho que... Ou a algo? Ou a algo. Nunca senti essa necessidade. Eu acho que acabei por resolver essas situações antes de sentir essa necessidade. Nunca senti... Também nunca senti um ódio assim que precisasse deitar cá para fora. Ainda bem. Sim. Que bom. Mas ainda bem que há pessoas... Isto é horrível dizer isto. Mas ainda bem que há pessoas assim... Desequilibradas ou com problemas ou com coisas más. Porque a música, no fundo, é uma das suas funções. E a arte, em geral, e mais uma vez a música em particular, espelham emoções, não é? E as pessoas ligam-se a elas porque se identificam com as emoções que elas... E há pouco falávamos do hip-hop. O hip-hop muitas vezes tem essa agressividade. Essa agressividade. Sim. E as pessoas associam-se a elas ou tornam-se... Porque se relacionam, não é? Porque... Mas às vezes também... Ele está a dizer coisas que me apetecia também. Sim. Mas às vezes também só consegue-se escrever sobre essas coisas exatamente por não estares a vivê-las. Isso acontece comigo. Por exemplo, eu consigo escrever canções sobre coisas muito mais tristes quando estou feliz. Porque consigo ter um distanciamento. Consigo ir à tristeza sem me deixar afundar. Tipo, consigo viajar até à tristeza para escrever sobre ela, mas sem me deixar afundar. Aham. Ou seja, eu se estiver triste e for tentar escrever-me coisa triste, afundo-me e não consigo. Porque vais assistir a meio e vai até... Exato. Porque aquilo me suga. A tristeza suga-me, não é? Eu tenho que estar forte o suficiente para a tristeza não me sugar e eu só a aproveitar para escrever. E eu acho que se calhar essa raiva até pode ser um bocado a mesma coisa. Sim, ser-se provocada. Eles até podem, exato, eles podem conseguir... É como um ator. É igual a um ator. O ator tem que saber... Não é preciso um ator ser uma pessoa raivosa para ser um personagem raivoso. Sim. Ele só tem de ter aquilo lá dentro e conseguir ir lá buscar e explorar quando quer para aquilo que ele quer. Ou seja, eu acho que nós, como escritores de canções, somos um bocado atores nessa... Procuras essa zona? Vou procurar aqui a melancolia... Exatamente. Como um ator. Tu vais ter que ir buscar porque, como eu disse, e eu acho que isso todos os professores de teatro dizem, nós todos temos essas coisas dentro de nós. Nós só temos que ir lá aprender a ir buscar e a utilizar. Não quero necessariamente dizer que sejamos pessoas raivosas ou torturadas ou não sei quem. Nem todos os rappers que cantam dessa forma angustiada. Sim, são pessoas revoltadas. São pessoas assim que coisas tanto as conhecem e são jogares muito a ficha e tipo, ah, estão muito felizes sempre. Porquê? Porque eles sabem explorar essa raiva sem se deixarem levar por ela. Tipo, eu acho que... Sim, porque essa raiva pode ser produtiva, mas muitas vezes pode ser castradora, não é? Claro, claro. Imobiliza-te, não é? Sim, 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 sim. Olha, eu não pensei... Eu pensava que a inspiração muitas vezes fosse, olha, vou aproveitar que estou muito a down e isto agora... Há pessoas que sequer conseguem isso. Eu não consigo isso. Eu não consigo fazer isso. Eu escrevo sempre este disco que é super triste ou melancólico e eu escrevi-o numa das fases mais felizes da minha vida, exatamente porque consigo ir até lá. O Marco chama Fazer Sinal, que estamos mais ou menos a meio, sim, da nossa conversa e para falarmos sobre uma coisa muito interessante que vai acontecer este fim de semana, da resto não é no fim de semana, é logo na sexta-feira, que é de sexta a domingo, já ouvi-te falar, não sei se já ouvi-te falar numa coisa chamada Black Friday. Black Friday, achas que não? Ainda estou a ouvir ver nos Jardins. Os Jardins, as pessoas matavam-se no Black Friday, era impressionante. Black Friday é uma coisa que chegou cá já há alguns anos e está aí, está aí, está completamente generalizado. Porquê que não traduzem? Sexta-feira preta, negra, sexta-feira negra. Mas não faz cheio, de onde é que terá surgido o Black? Porquê o Black? Porque o Black é uma coisa, lá está, negra. Aproveitem os saldos desse. Sexta-feira negra. É negra para algumas pessoas que se alejam. Porque eu acho que o Black Friday era um dia só, específico, depois do Thanksgiving. Porque o Thanksgiving é a quinta-feira. Eu acho que é isso. O Thanksgiving é sempre a quinta-feira. Ok. Ou não? Acho que sim. Depois, sexta-feira negra era logo a seguir. Mas eu acho que há uma razão para isso, para ser negra. Não era a do Halloween. Mas associarem depois a uma coisa boa, que são saldos, há aqui uma sexta-feira negra saldo. Bem, algumas pessoas eram negras, porque eles normalmente atropelam-se, ficam todos cheios de nós negras. Se calhar é essa a razão. Não é preciso ficarem, não é preciso passarem por essas maleitas. Dá para ser online. Dá para ser online. Olha aqui a passagem. Ora bem, então de sexta a domingo, Black Friday, FNAC, é de visita obrigatória para encontrar as melhores oportunidades com descontos de Black Friday. E como não podia deixar de ser, os livros, nomeadamente o meu, o nosso, o Maluco Beleza, e também os discos. Os discos, nomeadamente o meu. Exatamente. Vão estar a 20% de desconto nestes dias. Comprei o combo e não recebem nada. Portanto, já não têm desculpas para não terem ou o disco da Luísa, ou o livro, ou as duas coisas, sexta-sábado. E compram logo os presentes de Natal, já ficou resolvido. Inclusive, se comprarem, isto aqui é mesmo para tomarem nota, se comprarem 3 ou 4 livros ou discos, têm direito a desconto, porque... E é papel de embrulho. Não é desconto, é, os portes não pagam, não pagam os portes. Portanto, de 23 a 25 de novembro, livros todos, incluído duas novidades, nomeadamente, portanto, aqui esta, Maluco Beleza, vamos falar mais sobre isto, incluindo também esta novidade, é uma novidade, não deixa de ser, porque saiu há pouco tempo. Exatamente. 20% de desconto, é a altura perfeita, portanto, esta sexta, sábado e domingo, vão a fnac.pt, já agora vou aqui ver se está aqui, tem que estar aqui, agora não estava cá. Maluco Beleza, o que é que aparece aqui? Maluco Beleza, que tem já aqui o livro, que tem já aqui o livro. Aí está ele. Tanã! Tanã! O livro com as melhores partes. São já muitas as celebridades que ousam sentar-se na poltrona amarela daquele que é o programa mais popular da web portuguesa, o Maluco Beleza. Agora em espanhol, Luísa, consegues? Como existem celebridades? Famosos. Ok, bueno, vou inventar. Já são muitas das pessoas conhecidas que se han sentado, que han sentado na silla amarilla de esse programa incrível da web portuguesa, o Loco Beleza. 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 Por supuesto, Maluco Beleza. É por supuesto, não é? Com certeza. Tiene, tiene, las mejor, las 35 mejores, mejores. Reúno el mejor de 35 conversaciones. Sim. Sin roteiro. Uau, afinal, não sei. Mas como eu não sabia, achei que sabias. Quando é assim, improvisa-se. Sim. Portanto, está feito. Fnac.pt, aproveitem então este Black Friday, sexta, sábado e domingo, o disquinho é 20% de desconto, o livrinho é 20% de desconto e se comprarem mais, de mais de 3 ou 4, têm os portos de envio grátis. E dá sempre um ar intelectual dar um presente assim, não é? Eu acho que sim. É verdade. Já pensaste nas tuas prendas, Natal? Sim, eu normalmente faço. Ah é? Sim, eu gosto de fazer. Tipo o quê? Então, bem, espero que ninguém que eu vá dar vá ouvir. Este ano vou fazer, eu faço assim umas bolos de manhã para o pequeno almoço. E então, este Natal estava a pensar a fazer, para as pessoas que eu sei que gostam destas coisas, eu faço a minha manteiga de amendoim em casa. Então, estava a pensar a dar uma coisa de manteiga de amendoim, também faço a granola em casa, então dar um frasco de granola também, dar uma dessas bolos, não é? Sim, uma taça, e depois com 3 receitas de bolos diferentes para fazer. Acho que era... Isso é uma ganda prenda. Acho que vou fazer isso este ano. Eu gosto sempre de fazer, não, a mentais faz bolachas ou assim, mas este ano acho que vou fazer isso. Tanto coisas consumíveis, para se consumirem. Sim, e para ser mesmo feito para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas, mas pensado por mim, perder algum tempo a fazer uma coisa, para mim dá mais gozo. Sim, revela a atenção e cuidado, carinho, do que ir para um sítio. Acho que a pior coisa é oferecer um cupão de compras. Toma lá 20 euros, eu adoro oferecer viagens também, mas assim, só para os meus pais normalmente já fiz isso. Mas isso também é um risco, imagina que é um sítio que eles não querem conhecer. Não, mas o que eu faço é, eu faço-lhes um val, tipo, e eles depois decidi-lhes usar e eu compro quando eles quiserem. Pronto, isso já ofereci. Mas sim, normalmente ofereço essas coisas, feitas em casa. Acho-me uma grande ideia. Homemade. Só uma nota, o Black Friday é mesmo porque as pessoas se matam. Estás a brincar, não pode ser. Onde é que leste isso? No Wikipedia, não vale? Não, em muitos sítios. Em muitos sítios. Vem do departamento da polícia de Filadélfia, as pessoas eram muito violentas, até eles começaram a usar essa comutação. Cagando a racismo. E não é bem, exatamente. Não, acho que era porque eles estavam vestidos de preto, não é? De suit. E os carros, o tráfico e as pessoas. Eu vou ter que investigar melhor sobre isso. Há imagens sinistras disso. Pois é. E depois carregados, trazem tudo. Aproveitam tudo. Sim, mas gastam muito mais dinheiro e se calhar não gostariam. Exatamente. Compram coisas que não precisam, não sei. Esta pergunta já foi feita, portanto vamos aqui à... Epá, isto é muito agrado, isto é muito agrado, Ana. Vamos ler na diagonal. Ana, vamos ler na diagonal. Eu não consigo bem ler. Onde é que está o ponto de interrogação? Você quer vegetariana? Gosta de fazer bolos? Consegues facilmente fazer esse tipo de alimentação? Não acha os produtos mais caros que a média? Nos Estados Unidos era mais fácil ser vegetariana do que aqui. Se bem que já passavam uns aninhos, não é? A comida nos Estados Unidos é uma coisa muito estranha. Eu comia super bem lá e mesmo assim, quando voltei para cá, emagreci imenso. Ou seja, aquilo tem ali porcaria, não sei aonde. Nem dá para perceber. Parece que a alface lá engorda. Tipo, é assim, é estranho. O ar engorda quase ali. Não sei. Realmente nós aqui temos produtos muito melhores. Mesmo os não biológicos são logo muito melhores. Eu vou muitas vezes à praça, ao pé da minha casa, que não é biológico, mas eu adoro ir lá ao mercado. E é logo tudo melhor. Não é preciso grande coisa aqui. Sim, sim. Eu lembro-me de fazer lá... Imagina aqui, uma pessoa come uma cenoura e é maravilhoso assim, só a cenoura. Lá as coisas não têm muito sabor. Por isso, não é necessário uma pessoa gastar muito dinheiro, eu acho, para ter uma alimentação boa. Às vezes, depois, há aquelas coisas que eu decido comprar, assim, mais extra, tipo tâmaras, para fazer coisas específicas. Há sim umas coisas que são um bocado caras. As tâmaras, para fazerem, por exemplo, aquelas bolinhas de energy balls, não sei o quê. Sim, eu faço essas também. Para substituir o açúcar. Sim. São um bocado caras as tâmaras. Eu só uso a tâmaras para isso? Não uso a tâmaras para nada? Mas há coisas que, por exemplo, eu bebo sempre leite de amêndoa, não bebo leite normal. Ah, para adocicar. Sim, sim, sim. E faz o teu leite? E faço o meu leite, porque eu descobri que, apesar da amêndoa ser cara, fazer o meu leite fica três vezes mais barato do que o leite de amêndoa que eu compro na loja. E fazer a minha manteiga de amendoim também fica, pá, aí cinco vezes mais barato do que comprar uma na loja. Ou seja, eu não sou a melhor pessoa para fazer os anúncios à prósis, porque eu faço as minhas próprias coisas em casa. Mas eles depois fazem lá os combos muito afixos, pá. Não, mas e tem coisas... A manteiga de amêndoa deles é maravilhosa. Só que eu faço em casa, pronto. A manteiga de amêndoa deles é cara, tem 10 euros. Tu faz o teu leite de amêndoa, tu consegues reaproveitar o... Como é que eles chamam aquilo? Aquela polpazinha. Eu guardo isso e depois ainda nunca aproveitei. Eu também passei por essa fase. É bom, se calhar pode-se pôr na granola. Na granola há quem faça mistura com hambúrgueres e dá para fazer uma semana de atas de coisas, mas dá muito trabalho. Eu guardo sempre e depois dei-te sempre fora porque não fiz mais nada. Alguém me compreenda, porque nunca utilizei, nunca utilizei. Mas também fazes, então, é? Cheguei a fazer, cheguei a fazer. E compraste... É que eu comprei um saquinho... Como é que coavas o leite? Aquilo é a mesma máquina. É a mesma máquina que separa... Ah, fez uma máquina para isso? Sim, sim. Ah, eu vi uma máquina dessas, mas chamava... Nem sequer via cá, chamava-se Happy Cow, acho que foi uma coisa qualquer. Eu não me lembro como é que se chamava. Ah, tens uma máquina. E aquilo guarda logo... Essa farinha? Essa farinha. Ah, eu comprei um saquinho na Amazon, tivemos um saco que se fecha e depois espremos. Espremos e fica lá aquela pastinha. Exato, fica lá essa farinha, pá, mas eu nunca... Fico sempre com aquilo e nunca sei o que é que eu te fazer. Já agora, Ana... Mas sabe muito bem o leite da amêndoa feito em casa, uau, é maravilhoso. E não tem açúcar, lá está. Não. Porque os outros têm. Boa, Ana, tratámos aqui muito mal a Ana, não lemos a pergunta como deve ser, que ela faz uma perguntinha, que é, o seu novo álbum rosa é uma preciosidade? Oh, obrigada. Para quando um showcase de apresentação para o público em geral? Então, eu vou fazer... Em dezembro vou fazer FNACs, só duas. Vou fazer uma no Porto e uma em Lisboa. Vou fazer as FNACs sozinha. És uma seguidora de Cristo. Mas então não me fiz estar a ler isto. Desculpa, mas é que eu... Não vou estar a ler isto. Vi Cristo e pronto. Então vai estar sozinha? Eu vou ficar sozinha, vou fazer algumas canções sozinha. Este disco é muito fácil de fazer assim sozinha. Aliás, porque as canções nasceram assim e não foram muito mudadas, não é? E com este disco eu vou fazer uma coisa que nunca fiz. Estou super entusiasmada para fazer. Só vai ser daqui a dois anos. Este ano ainda vamos fazer... Só daqui a dois anos? Mas vou explicar. Este ano vamos fazer os concertos grandes. Sim. Pronto, é cheio de salas grandes. Lisboa, Porto, Braga. Coimbra. Faro. Pronto. As salas grandes. Mas eu quero fazer uma coisa com este disco, nunca fiz e para mim vai ser super interessante, que é ir às terras mais pequenas e fazer aqueles teatros tipo a 100 pessoas ou assim e fazer o disco só em 2, tipo só com duas guitarras e duas vozes, ou uma voz. E para chegar a sítios onde eu normalmente não vou porque essas salas não têm capacidade de ter um artista com uma banda inteira e tudo. E eu gostava mesmo de chegar a sítios onde, com um disco todo em português e tudo, eu pensei nisso, que era mesmo chegar a toda a gente, aquelas pessoas que se calhar nem têm acesso a artistas que lá vão porque os teatros são pequenos, não é? Poder ir a todo o lado e então fazer isso como a segunda leva, a segunda tour e depois até pensei que era giro fazer-me coisa mais ou menos em família e na sexta-feira acabámos por ficar em família nessa região a explorar e acabámos por explorar um bocado o país. Agora vou aqui atrás dos montes, uma aldeia. Sim, no dia antes era um que havia um muito bonito, por exemplo, um teatro em Gouveia para 100 pessoas. E, por exemplo, íamos a Gouveia, explorávamos. Mas num sábado à noite, vais na sexta-feira, ou sexta-feira, ou sexta-feira. Até podíamos tocar sexta-feira à noite, ia com os miúdos e com o marido e explorávamos. Por isso, apetece-me muito fazer isso com este disco, por acaso. Mas pronto, nós vamos começar por fazer as FNACs, Lisboa e Porto, mas isso... E já tens datas por isso? Eu, às vezes, não sei bem. Eu depois vou anunciar, os FNACs não me lembro. Mas lembro dos concertos, esses em Fevereiro, vamos fazer Lisboa, é dia 22 de Fevereiro. Mas começamos pelo Porto, que é dia 9 de Fevereiro. E esses concertos, esses bilhetes já estão à venda também. E não vai ser só o Rosa, vais-te tomar os teus outros sucessos, ou não? Sim, mas o que é giro aqui é que eu mudei a formação completamente. Eu sempre toquei com piano, bateria, guitarra. E neste disco vai ser só eu e outro guitarrista, e depois três sopros. Então vamos ver outras músicas, tocadas com outro... Exato, as músicas de antes também, tocadas de outra forma. Vai ser muito giro isso, porque vou ter de arranjar a maneira... Exato. Reinventar canções, tipo o Chico, que eu toco sempre, e pô-lo nesta formação. Vai ser muito giro, vai ser muito giro. E tocar nessas... Com a minha outra voz, com a minha voz de mãe. Chico, oh Chico. Oh Chico. E então vai ser engraçadíssimo, eu acho. Estou super entusiasmado por fazer estes concertos. Boa. João Dias, sendo mãe de duas crianças pequenas, optaste por alguma pedagogia alternativa para eles? Ou achas que vais optar caso ainda estejam em casa? Beleza, 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 beleza.